É incrível como as lembranças marcam a gente. Se o senhor estraga a surpresa, avô. É claro que eu vou aí dar um beijo no senhor e na avó. Essa é como o querido Arrameoneta, o homem aí. O sorriso da criança passa, no riacho breve da infância passa. A juventude passa feito ventania. Levanta as flores do jardim da fantasia. Ai, eu não vejo a hora de chegar, viu, filho? Dona Carolina, desliga o telefone. O que foi, comandante? Você ainda não percebeu que esses fantasmas só começaram a surgir depois que você se desviou do caminho? Esse encontro aqui parece ter sido um erro. Por quê, Hugo? O que aconteceu? Táxi! Táxi! Resolveu me impunir mais uma vez, pai? Eu detesto mentira. Que burrice a minha! Tô tentando resgatar uma coisa que já morreu! Ué, mas... Mas não tava tudo combinado? Você conhece o meu pai. Ou melhor, você não conhece o meu pai. Aliás, nem eu o reconheço mais. De repente, o amor cruzou o meu caminho Como um lindo beijoflor Descobrindo um novo ninho De repente, o mundo Se refez ao meu redor No instante, no segundo Não havia mais dor Não havia maiores dor Não havia mais dor Oh, 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 oh Oh, oh, oô Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meu amor Beija a flor